A CIDADE NO BRASIL Se sentes como eu, o vento a solução As verdades mais certas, mais impuras Que as nossas bocas têm para contar Se sentes lá fora as chuvas estremecidas Como desenho a ser de uma aventura Que poda não ficar por toda a vida Diz que sentes como eu, prometo, juro Se sentes este fogo que me caia mais Se sentes o meu corpo em tempestade Luta por mim, amor Arrisca, teima Abaraça este desejo que me invade Se sentes, meu amor, o que eu não disse Além de tudo mais que não disseram É que não houvesse o que sentisse Aquilo que eu te dei E tu breste A CIDADE NO BRASIL Se sentes, meu amor, o que eu não disse Além de tudo mais que não disseram É que não houvesse o que sentisse A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.